Bem-vindo ao canal Conhecendo a Verdade. Prepare-se para uma jornada reveladora. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos incríveis. Venha descobrir a verdade com a gente. O morte! Inscreva-se! O morte! Independência! O morte! Brasileiros e brasileiras, o momento é grave. Nosso amado país, que tantas vezes ergueu a bandeira da liberdade, está à beira de um abismo. No dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, não celebramos apenas a libertação de um império colonial. Celebramos o espírito de um povo que sempre lutou por sua autonomia e por seu direito de ser ouvido. Porém, hoje, essa independência, conquistada com o grito histórico de Dom Pedro I, independência ou morte está ameaçada. Vivemos tempos sombrios. A voz do cidadão brasileiro está sendo silenciada. Cada dia que passa, vemos mais controle, mais censura, mais autoritarismo. Aqueles que ousam se manifestar são calados, intimidados e até mesmo perseguidos. O espaço para o debate e para a pluralidade de ideias está sendo sufocado. Quem se levantará para defender nossa nação? Não podemos assistir a essa destruição passivamente. Não podemos aceitar que nosso Brasil, uma terra de tantas riquezas, cultura e esperança, seja corroído por forças que visam impor o medo e calar o povo. Não podemos permitir que nos transformem em uma Venezuela, onde a liberdade é um eco distante e onde o povo se tornou prisioneiro em sua própria terra. Este 7 de setembro não pode ser apenas mais uma data no calendário. Precisa ser um marco na nossa história. Precisamos nos levantar com coragem, com o coração inflamado de amor pelo Brasil para dizer Basta, basta de censura, basta de tirania, basta de tentarem destruir o nosso país. O Brasil pertence ao seu povo e nenhum governo, por mais poderoso que seja, tem o direito de retirar nossa voz. O grito de Dom Pedro I ecoou pelos séculos. E agora é nossa vez de repeti-lo, independência ou morte. Porque sem liberdade, sem o direito de nos expressarmos, sem o direito de lutar por um Brasil melhor, estamos mortos como nação. Não há futuro sem liberdade de expressão. Não há prosperidade sem respeito aos direitos individuais. Não há democracia sem a voz do povo. Convidamos cada brasileiro que ama esta terra a sair de casa no dia 7 de setembro. Que nossas vozes unidas ecoem pelas avenidas das principais cidades do Brasil. Que o mundo veja que ainda existe um povo que não se curva diante da tirania. Não há ditadura, não há censura, sim há liberdade de expressão. Se ficarmos parados, seremos cúmplices da destruição do Brasil. Não podemos assistir isso de camarote. Precisamos agir. Este é o momento decisivo para o futuro de nossa pátria. Que cada coração brasileiro seja inflamado de patriotismo, coragem e, acima de tudo, amor pelo Brasil. Juntos, somos a força que pode impedir que o Brasil se perca nas trevas do autoritarismo. Que a nossa bandeira nunca seja vermelha, mas sim verde, amarela, azul e branca. Um símbolo de liberdade, democracia e esperança. Nos vemos nas ruas no dia 7 de setembro. Por um Brasil livre, por um Brasil soberano, por um Brasil de verdade. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixe seu like. Seu apoio é essencial para nós. Compartilhe suas opiniões nos comentários, pois sua voz é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos nessa jornada.